Salve galerinha, estou aqui de volta trazendo o Free Fire Max atualizado. Como você sabe né galera, nos últimos dias a Garena soltou um comunicado que dizia o seguinte. Então a Garena soltou o seguinte comunicado no correio do Free Fire né. Então para melhorar a experiência de todos que jogam Free Fire, focaremos nossos recursos no Free Fire original. E para isso né, a partir do dia 21 de março de 2023, pararemos de oferecer manutenções e atualizações para a versão Max. Não deixe de garantir que a conta está vinculada a uma rede social para acessá-la no Free Fire original. Então Tropinha, eu consegui atualizar o meu Free Fire Max nesta atualização o BB39. Então como vocês podem observar, está atualizado. Então achei bem bacana e bem interessante. Mas não sei galera, se isso vai permanecer. Até o momento a Garena não se pronunciou. Porque ela disse que a partir do 21 de março, né, ela não iria mais atualizar, né, trazer mais manutenção para o Free Fire Max. Possa ser né, que o jogo aí, dê algumas lagadas, né, a Garena para de ver de atualizar. Mas aqui galera, está atualizado. Como vocês podem observar bem direitinho. Tá bom? Então não sei qual vai ser o comunicado dela a partir disso, né. Porque para mim Tropinha, o Free Fire Max ia parar de funcionar, né. Não ia poder mais entrar, mas eu consegui aí atualizar de bom o jogo, tá certo. E a questão é o seguinte galera, que tem muitos celulares quando você pesquisa o Free Fire Max na Play Store, por exemplo, né. No Android você não encontra. Até no iPhone também você não encontra. Eu fui procurar aqui no meu iPhone e não encontrei, tá bom, o Free Fire Max para baixar. Então acredito eu galera que é alguns celulares que vai ter o Free Fire Max e outros não vai ter, tá bom. Então, no meu caso aqui, que é um Samsung M51, o Free Fire Max permaneceu, tá certo Tropinha. Então tem outro jeito de você encontrar o Free Fire Max, que é o seguinte Tropinha. Vocês vão aí na Play Store, por exemplo, no Android, né. E vai aí nas atualizações que você tem, né, para atualizar. Tipo, na atualização dos aplicativos que você tem na Play Store. E vocês vão lá encontrar o Free Fire Max. No meu caso eu encontrei, tá bom, e atualizei. Não sei se vocês vão encontrar no celular de vocês. Então galera, comenta aí se vocês jogavam no Free Fire Max, o que você achava dele, né. Eu achava bem interessante, bem divertido, bem legal mesmo. Achava bem bonito o gráfico. Mas a Garena foi lá, né, e falou que não ia mais trazer a manutenção e atualizações aí para o Free Fire Max. Então, não sei o que vai ser, o que vai acontecer, né, com o Free Fire Max daqui em diante. Mas até o momento está podendo ser atualizado, você pode jogar, tá bom. Então acredita aí que possa ser que a Garena volte atrás. Não sei ainda, beleza Tropinha. Então comenta aí o que você achou dessa decisão da Garena e talvez remover as atualizações e manutenções do Free Fire Max. Então vamos aguardar mais informações, né, dos próximos dias que pode acontecer aí com esse Free Fire, tá bom galera. Então Tropinha, espero que você tenha gostado do vídeo. Qualquer dúvida que você tiver pode estar comentando. Comenta aí se vocês conseguiram baixar o Free Fire Max novamente. Se vocês encontram na loja de vocês. Se vocês já atualizaram aí o Free Fire Max, comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês. Tá bom Tropinha, então chegamos ao final do vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você é novato no canal, se inscreva. Ativa o sininho para receber as notificações de vídeo que eu solto aqui. Beleza Tropinha? Então tamo junto, é nóis. E tchau, tchau rapaziada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho